É na sola da bota, é na forma da mão É na sola da bota, é na forma da mão Onde o sorriso na caima de coração É na sola da bota, é na forma da mão É na sola da bota, é na forma da mão Onde o sorriso na caima de nós Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Para a tenda bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Para a tenda bota no chão É na sola da bota, é na forma da mão É na sola da bota, é na forma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na forma da mão É na sola da bota, é na forma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na forma da mão É na sola da bota, é na forma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na forma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na forma da mão É na sola da bota, é na forma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Eita minha bichinha, é hoje que ninguém se cura mais dois Pois é minha bichinha